Hino da Coroação Meninas vibran a alegria, erguendo nunca tuvidas Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Aceita a venida, oh Virgem idosa Hino da Coroação Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor Minha voz aos céus remonte Procantar o teu louvor Esta coroa em tua fronte Seja da doce, perro, perro, perro Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Hino de amor a Maria, estelsa reina da paz Amém. 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 Amém.